Meu nome é Fábio, da Escola Técnica Sandra Silva, curso de Mecânica. Nosso projeto de automação de sistemas de abastecimento de água. Então, o nosso sistema funciona de um jeito. Bom, hoje em dia você tem na sua casa uma bomba, um sistema que puxa água. Isso aqui é uma bomba elétrica que ela liga a bomba dentro da sua casa. O que acontece? Aqui é a cisterna. A cisterna funciona de um jeito. Ela tem uma outra bomba que funciona no sentido inverso da de cima. A de cima funciona quando está para baixo, ela liga a bomba trazendo água. E a de baixo, ele é um sistema de segurança para o ar não entrar na bomba e nem a bomba ser queimada. Ele desarma quando está abaixo do nível. Se faltar água na sua cisterna, a bomba é desarmada no mesmo instante. Assim que ela é desarmada, ela acende o sistema de iluminação que vai ser acionado agora aqui em cima. Acabou a água, ela provavelmente liga. Dá uma fumada lá embaixo? Então, o que acontece? Nós estamos sem água na cisterna, mas você tem água aqui em cima. Então, a sua caixa de água está cheia, mas faltou água na rua. Então, provavelmente, aqui está indicando para você começar a economizar a água dentro de casa. E o que acontece com esse sistema? É um sistema bem mais barato do que os outros que você encontra hoje em dia. Hoje em dia, o pessoal usa o relé térmico, que é um sistema que é bem mais caro. É só o relé térmico, sai mais ou menos uns 300 reais. E fora todo o painel que você precisa para construir. Esse sistema você consegue construir e com apenas 100 reais você compra duas boias dessas que estão a mais ou menos valor de 30 pontos reais e o fio para fazer toda essa ligação. Ela é interligada, só muda o sentido da boia. Uma é ligada no sentido inverso, que são três cores de cabo. Então, você muda duas cores aqui e muda duas cores lá em cima. Assim você vai estar trocando o inverso da bomba. É só isso.